Boa noite, Dino. Boa noite, amigos do Jornal do Continente. Nosso convidado hoje é do mercado imobiliário, Joaquim Teixeira, da Joaquim Imóveis. E olha, a gente fala de mercado imobiliário, Joaquim, aquela velha história. Sempre o segundo semestre de um ano é melhor que o primeiro. Tá aí já um bom sinal agora, né, no comecinho de maio e tal, já estamos indo para uma época melhor. Agora, somado a isso, tem aquela história de que o país está já começando a sair da crise. É bem isso? Você acredita nisso? Nessas máximas do mercado aí? Como é que você está analisando o teu segmento aí, mercado imobiliário? Olha, Osney, boa noite. Boa noite a todos. É muito prazer estar aqui na Rede Record, né? Eu acho o seguinte, que historicamente a gente já tem, né, o histórico de que o segundo semestre sempre é melhor. E o nosso país atravessa esse momento de político econômico muito difícil. Acredito, né? Acredito, estamos apostando que o pior momento já passou. Quer dizer, não faliu até agora, falavam, vou ser bem grosseiro, bem brasileiro. Não faliu até agora, não vai falir mais então, porque daqui pra frente vai melhorar. Olha, Osney, vou falar pra você, viu? Nós, empresários, pequenos empresários do nosso país, com toda a carga tributária que temos, né, É muito difícil manter a nossa empresa, né, labutando e mantendo as famílias, com seus recursos, né, e mantendo elas, sabe? É muito difícil. Estamos esperançosos. Nesse auge da crise, há um ano atrás, por exemplo, Joaquim, você chegou a enxugar a empresa, teve alguma demissão na Joaquim Imóveis? Olha, com grande satisfação que eu digo que não fizemos isso. Isso, alteramos, melhoramos as nossas instalações, porque eu acho que eu tenho que estar bem no mercado para que o meu cliente me procure. Não, não fizemos isso, apenas melhoramos. Tem aquela máxima em compensação que diz que é nessas horas de crise, nessas horas difíceis, que, né, o cara que é profissional, que é bom no mercado, seja o segmento que for, é que consegue sair da crise, consegue, nesse momento, já sair com, digamos, com o carro, né, o carro bem engatilhado, já está engrenado para esses novos tempos que estão por vir. É bem por aí, né? Osni, vou contar para você, viu? Nesses nossos desafios a cada dia, né, eu penso assim, é nessa crise, nesse momento difícil que eu vou criar minha oportunidade. Falo para todos os nossos corretores, né, que façamos o nosso trabalho, que o nosso resultado virá. Olha, falando especificamente do mercado imobiliário de Joinville, Joaquim, o que que está vendendo hoje? É aquele apartamento, aquela casa de alto padrão, é aquele basiquinho, aquele imóvel menorzinho, como é que está? Olha só, Joinville, né, beirando a 600 mil habitantes, e durante esse ano que passou a gente sentiu que os imóveis de valores maiores, eles estão um pouquinho travados no mercado. A gente sente que a procura diminuiu e o que hoje estamos vendendo, girando o mercado, comercializando, são imóveis de menor valor, eu acredito até numa faixa de valor até 350, 400 mil reais. Quer dizer, o cara tem um imóvel de, beirando aí um milhão, é bom segurar, é bom esperar esse famoso segundo semestre e tal, que aí as coisas melhoram. Por aí mesmo, a oferta é muito grande de imóvel na nossa cidade, então a gente tem que esperar um certo momento para fazer essa compra, sabe? Estamos esperançados que as coisas melhorem para o segundo semestre. Que amplie esse horizonte aí. Agora sempre se diz também que Joinville, né, pela força, pela pujança que é, não só porque já tem aí 600 mil habitantes ou quase isso, mas é uma cidade que está constantemente em crescimento, novas empresas, aquilo tudo, então vem muita gente de fora, isso também serve para alavancar, para deixar o mercado mais otimista também, né? Olha, Osney, assim, é tão, sabe, é tão bacana a gente escutar contatos procurando a gente de São Paulo, né, do Rio, Minas Gerais, né, do Rio Grande do Sul procurando a gente, querendo adquirir um imóvel na nossa cidade, que eu cito, né, melhor cidade do mundo, para se morar, se progredir, né, se prosperar. Então é muito bacana isso, a gente vê o crescimento, né, dentro da nossa população, e muita gente é migração mesmo, no caso, né? Aí tem aquela máxima também que Araquari, por ser a cidade de Santa Catarina que mais cresce, né, teve aí um crescimento vertiginoso aí nos três últimos anos, especialmente, o mercado imobiliário, o pessoal que tem imobiliária, que já tem uma tradição do mercado imobiliário, também é um bom termômetro que percebe bem isso, né? Tem gente, muita gente que trabalha em Araquari, seja empresário ou seja trabalhador, mas que mora em Joinville, que está com um pé fincado aqui, né? Sim, é, Araquari, nossa vizinha, né, crescendo muito, muitos empreendimentos sendo desenvolvidos em Araquari, também é uma fonte para que o nosso ramo imobiliário tenha mais uma gama de clientes para ofertar. Ah, certo, e a pechincha, né, nesses tempos bicudos, eu acho que todo mundo que vai comprar, já entra na pechinchar em quantas vezes, não, vamos diminuir, qual é o desconto que se tem, eu acho que o povo fica mais chorão, né? Olha, assim, isso a gente vê todo dia, né, a gente tem que saber administrar isso, porque no nosso meio, na minha função, eu fico fazendo meio de campo, né, entre o construtor, o empresário e o comprador, tem que administrar isso, mas está virando contumazes. Tem que ser meio pai de um e irmão de outro, aconselhar um, olha, vende, porque não está fácil vender o teu imóvel, o outro tem que dizer, olha, compra, né, dá tudo o que pode, porque é um bom investimento e tal. Osni, hoje a gente está fazendo um negócio bem bacana, né, de final de semana de trabalho, e eu falei para o construtor, aproveite, faça o negócio, e é isso que você falou, bem pertinente que você falou, é bem isso mesmo. É bem conselheiro, né? Bem conselheiro, isso mesmo. Desde que o negócio seja justo para ambas as partes, né, Osni? Se o cliente vai lá, ó, vou colocar o meu imóvel aqui para vender, e vai com preço muito salgado, nesse momento também tem que entrar como conselheiro, olha, está meio fora, né, em função da situação do mercado, até porque você está vivendo o dia a dia, você conhece melhor do que ninguém o mercado. Isso também está contumazes, né, todo mundo está recorrendo, todo mundo vai lá, eu quero vender meu imóvel por 800 mil, porque eu fiz uma base bacana desse imóvel, e o mercado não está assim, sabe? O mercado está se ajustando, e a gente tem que realmente aconselhar o proprietário, o construtor a adequar o valor, né, para o mercado que está comprando. É, isso aí tem que ser bem realista, bem pé no chão, né? Bem realista e bem pé no chão, porque o dinheiro está escasso no mercado, né? É, quantos anos já de imobiliária? Bom, eu tenho meu crescimento desde 1997, estava brincando com você, que você não era nascido ainda, né? Mas desde 1997, é a partir de 10 anos aqui que eu realmente finquei o pé e trabalhando no setor. Tá certo, essa é a pior crise, né? Eu acho que eu... Teve umas outras, teve em 88, teve em 2007, 2008... Sim, mas é essa agora de final de ano, do ano passado para agora, mas como eu falei, né, eu acho que está passando. Pensamento positivo. Exatamente. O pior já passou. Obrigado pela aula imobiliária aí, ó, é o mercado em geral, né, a gente tem visto e tal, o mercado imobiliário otimista, acho que essa é a palavra, né? Nesse momento está otimista em relação ao panorama aí, né? A tendência é o mercado imobiliário de Joinville se aquecer mais ainda daqui para frente. É isso, voltamos a Florianópolis, voltamos ao estúdio do Jornal do Continente. É você, Dino. E aí, Tino. E aí, Tino.